Música Bem vindos a mais um Jovem do Presto E hoje é aquele programa que eu faço todo final do mês Falando das minhas melhores leituras do mês que passou A gente está em maio, finalzinho de maio E teve várias revistas ao longo do mês Algumas que eu gostei mais, outras que eu gostei menos E eu acho que já posso adiantar que nenhuma foi tão ruim assim Embora foi ruim Mas nada marcante que vai ser Nossa, vamos discutir sobre essa revista que é a pior revista do mundo Ou eu tenho uma visão sobre essa revista que vai ser polêmica Não, simplesmente foi meio morno Posso dizer também que foi um mês que eu não li tanto Estava final de semestre Tanto no trabalho quanto na faculdade Teve muita coisa para fazer E acabei não conseguindo ler tudo que eu gosto Ou o tanto de revista que eu gosto Mas, enfim, vamos para as leituras E eu vou começar com a pior Que foi essa aqui, ó Extreme X-Men Do Lendas Marvel Um novo início do Chris Clermont E Salvador La Roca É, inglês gay, virou trava-língua A revista foi lançada entre janeiro de 2023 e maio de 2023 Uma minissérie faz parte daquela ideia das lendas Marvel Que está trazendo momentos Desenvolvendo momentos específicos de determinados personagens E com os autores da época Extreme X-Men foi a mais fraquinha de todos Ela pega uma equipe que já não era tão, assim, sensacional na época Traz um autor que parece estar perdido no tempo Perdido no passado Uma história atropelada, confusa Onde o Chris Clermont queria colocar Talvez uma maxissérie em 12 partes Em apenas 5 edições E aí o que a gente tem é uma superficialidade completa Com personagens Que embora você conheça todos eles A forma como eles são retratados acaba sendo até genérica Então é bem Foi uma leitura bem fraquinha Como eu disse, eu esqueci já dela Então ela não é ruim a ponto de marcar Ela não traz nenhum elemento que a gente possa questionar Ela simplesmente é esquecível Bastante esquecível A série lendas Marvel Ela tem um pouco disso Tem algumas edições que são interessantes Eu acho que a do Surfista Prateado é a mais legal A do Homem-Aranha foi a melhor Foi a primeira que saiu E foi a melhor delas até então Mas a gente vai lendo Naquela esperança de retomar De rever momentos específicos Dos personagens que a gente tanto gosta Enfim Esse foi Xtreme X-Men Minha pior leitura de maio E agora vamos para as melhores A gente teve boas histórias Essa da Xtreme eu fiz um vídeo Com outras duas revistas A do Novo Quarteto E a do Adlock E as três são fraquinhas Mas assistam o vídeo Pelo menos para vocês verem O que eu comentei mais especificamente Vamos para as melhores Começando com Mulher Gato Cidade Solitária Puta que leitura legal essa daqui Aqui a gente vai acompanhar Uma Faz parte do selo Black Label Do Cliff Chang Tanto no roteiro quanto na arte E foram seis edições Quatro edições na verdade Cada edição tem 60 páginas Com 224 páginas No total E comprado em promoção Dá para encontrar Num valor um pouco mais agradável Na verdade tudo que eu comprei aqui Foi em promoção Seja da Panini Seja da Amazon E o que a gente vai encontrar É uma Mulher Gato No futuro de Gotham Uma Gotham Mais ou menos Já apontando para uma utopia Sem crime Uma cidade mais limpa De todos os Estados Unidos Quem ajudou a limpar Foi a Duas Caras Que é o prefeito Da cidade E a Mulher Gato Passou um tempo presa Porque ela esteve envolvida Num atentado Ou numa Na última ação do Batman Que resultou Na morte Do morcego Bem, ela volta Para Gotham City E tenta Viver a sua vida Apesar Da perseguição Do Duas Caras É legal É divertido Ver essa Outra perspectiva De uma Personagem já envelhecida Ela já está com 55 anos Ela não tem mais O mesmo vigor De ficar saltando De prédio em prédio E nem a mesma motivação Ela não tem mais O Batman O Bruce Wayne Já morreu Nesse momento Ao longo da história Talvez o grande Catalizador É esse confronto Com Duas Caras E os encontros Que ela vai ter Com outros personagens Dessa Que também envelheceram Como o lagarto É muito É até Fofinho O novo lagarto Que tem problemas Na bacia Essa criatura Gordinha Que a gente tem aqui Tem até Um rosto Bonitinho Parece a cuca Do Dos Aqui do Monteiro Lobato A cuca rapper Mas é a cuca Tem A gente tem O charada Vai aparecer E ao mesmo tempo Vai ter o desenvolvimento Do próprio Desse próprio universo O laboratório Star Não existe mais Ele foi vendido E virou uma outra coisa Virou uma agência De Agência de segurança E aí a gente tem armas Que o Star tinha Que tinha criado E agora Como esses Esse esquadrão Aqui de Soviete Supremo Que não é Soviete Supremo Mais E outras Outras pessoas O Anel do Lanterna Verde A busca pelo Anel do Lanterna Verde O charada Vai aparecer Tem Uma passagem Bem legal Quando aparece A Era Venenosa Estou gostando bastante Das Diversas Representações Que a Era Venenosa Acaba tomando Nessas Realidades paralelas Enfim Mulher e Gato Estado Solitária Do Cliff Chang É bem É bem legal Foi bem divertida a leitura E bem Imersiva É interessante A forma Como esse novo universo Foi criado Tem um vídeo Já foi pro ar Foi no começo do mês Pro ar E aí tem Mais específico Outro que já tem vídeo No ar É o Terra Livre Conto das Cruzadas Das Crianças Do Neil Gaiman E de uma batelada Isso aqui é o que eu comento No vídeo Tem até o título É O Crossover Perdido Da Vertigo O selo da Vertigo É um selo Que foi criado Pra ser Pra pegar aqueles Personagens mais adultos Que saia dos super-heróis Ele foi criado Na verdade Já pro início Dos anos 90 E Em retrospecto Ia pegando Algumas coisas Que já tinham sido lançadas Como o próprio Sandman Que já tinha Começado O Monstro do Pântano E tirado eles Começa a tirar eles Da cronologia Da continuidade Da DC Pra uma continuidade Própria Porém Crossovers Sempre vendem Então Por que não fazer um crossover Com todos os selos Todos os personagens da Vertigo Mas pra não pegar Os protagonistas Vamos pegar Os Os personagens Secundários Normalmente são crianças O texto do Neil Gaiman Eu já comentei isso No vídeo É um texto Introdutório E ele comenta Justamente isso Nas revistas De super-heróis Os heróis Os protagonistas São adultos Nas revistas Do Do selo Vertigo Que é um selo adulto Os personagens Que a gente vai pegar Pra Pra esse crossover São crianças E aí a gente vai ter Tanto a filha do Homem Animal O Tim O Timothy Humper Que é o Livros da Magia Que ainda Tinha sido lançado Só a série do Neil Gaiman Não tinha ainda começado A série Mensal Os dois Os garotos Detetives mortos Que tinham aparecido Uma vez ou outra Com o Sam No Sandman Mas com o Neil Gaiman E aí são Basicamente uma história Dos garotos detetives mortos Que vão investigar O desaparecimento De crianças E aí eles vão Encontrar Uma realidade Alternativa A grande O grande lance Dessa revista Que é interessante Que eu falo Que é um conto perdido Um crossover perdido Da Vertigo É que ele não fez Muito sucesso na época Ele foi lançado Em duas partes Cruzada das crianças Um e dois Que seria o começo E o fim E o meio da história Trazendo especificamente Sobre cada um Desses personagens Cada uma dessas crianças Prodígio Ia nas revistas mensais Ou nos anuais Do Homem Animal Do Monstro do Pântano Da Orquídea Negra E o Neil Gaiman Fala no começo Nesse texto introdutório Que era meio confuso A forma Porque tinha que fazer Parte da cronologia Mas tinha que Fazer sentido Dentro da história E meio que Fica no meio termo Eu não li todos Esses anuais Nem lembro Na verdade Eu li Acho que do Homem Animal Com certeza Monstro do Pântano Que foi republicado Mas as outras Não lembro de ter lido Quando Em 2013 O crossover Vai fazer São 93 2003 20 anos Eles refazem A história Na verdade Eles fazem um capítulo No meio E publicam No fim Sai em 2015 Nos Estados Unidos A Terra Livre E funciona Funciona muito bem Essa Você perde Alguns personagens Que não aparecem São só mencionados Que saíram Em uma ou outra Revista anual Mas No geral Existe uma coesão Muito legal Entre a primeira Faz essa liga Entre a primeira Primeira edição E a última edição Foi lançado lá Em 92 93 Essa junção Funciona muito bem E Bem Basicamente É uma história Dos dois Detetives mortos E agora Fazendo sucesso Na Netflix É isso Terra Livre Assista um vídeo Específico Eu desenvolvo Um pouco melhor E pra fechar A gente tem Decadência do Inasano O Inasano É um autor De Histórias Mangás É um mangaka De cotidiano Que entre as principais Revistas que lançou Foi Boa Noite Pum Pum Acho que é a mais Mais conhecida Mas tem uma outra edição Que também é publicada Numa revista de bolso E agora eu esqueci o nome Mas que vai trazer A história Justamente Essas histórias de cotidiano Dramas Do dia a dia Os conflitos As questões E tal Decadência é isso Decadência na verdade Ela pega um pouco Dos bastidores Do universo Dos mangás A gente sabe Por relatos Por pessoas Falando Até por notícias Que o cenário De quadrinhos No Japão Ele é bastante Bastante complexo Pra dizer o mínimo Ele é bastante Agressivo E as pessoas Bem Não à toa Tem vários Relatos Tem várias Notícias Que um ou outro Autor Acaba Não aguentando E partindo Dessa pra melhor De arrasta pra cima Como dizem atualmente E decadência Decadência vai trazer Um pouco disso A gente acompanha Um autor Logo depois Ele é um autor De muito sucesso Mas ele lança Depois de São oito anos Acho que a série dele Durou Publica A última edição Dessa série De sucesso Mas que vem depois Não dá pra viver Daquilo que já foi lançado Ele precisa criar Algo novo Ele precisa criar Mais um grande sucesso Que vai manter ele Pro resto Por mais alguns anos Mas ele não consegue Não há spoilers É isso É justamente isso Que a gente vai acompanhar É um misto De síndrome do impostor Com a própria Autocobrança E cobrança Do mercado Cobrança dos Dos fãs Do autor Que querem que ele Traga coisas novas Mas O poder criativo Não é Não é feito Dessa forma E isso vai Acabar Impactando na vida dele Na vida Conjugal Na vida Pessoal Entre os amigos E o que vai Acontecer É pintar E construir Um autor Um personagem Que não é nada agradável Ele A gente acompanha ele Como protagonista E geralmente As histórias Qualquer história Qualquer revista Qualquer livro Tenta Trazer Trazer redenção Seu protagonista Por pior que ele seja O Inossano Ele consegue Explicar Sem dar Necessariamente Um juízo de valor Sem Querer Justificar Ações Péssimas Que ele tem Com outras pessoas Aqui Alguns Em alguns momentos Mostra Inclusive Outras pessoas Que tem Umas ações Que Acaba afetando ele Decisões Que são tomadas Divergências Conflitos Conflitos Que realmente O protagonista Aqui Ele acaba sendo Uma vítima Da circunstância Mas em Grande parte Das Das relações O que ocorre É É o contrário É o Inossano É o protagonista Do mangá Sendo Praticando Algumas Alguns atos Ele é tóxico Praticando alguns atos De violência Psicológica Violência física Inclusive E como eu disse O autor O Inossano Ele não tenta Em nenhum momento Justificar Ele conta A narrativa Ele apresenta A narrativa Mas não existe Justificativas Para as piores Coisas que ele faz E justamente isso Vamos discutir O futuro O futuro Do sucesso inalcançável O contínuo sucesso Como que você faz Para se manter No auge As crises Que vão Acontecer Os altos e baixos Que a gente tem Qualquer um de nós tem Inclusive Pensando Que poderia ser melhor Ou que a gente Acaba não valendo nada Decadência É sobre isso Vai ter um vídeo Já gravei Mas ainda não foi para o ar E aí dá para ver Mais específico De forma mais específica É isso Espero que tenha gostado Do vídeo Essas foram as melhores leituras Decadência Do Inossano Terra livre Conto das cruzadas Das crianças E mulher gato Cidade solitária Apesar disso Tem a pior leitura Que é o Extreme X-Men E que Bem Vejam os vídeos específicos Para terem mais detalhes Mas quero saber de vocês Quais são as suas melhores E piores leituras Deixa nos comentários A gente conversa nos comentários Me siga nas redes sociais Arroba Do que é gasto Vem para o canal E eu posso trazer coisas novas Coisas diferentes Para a gente discutir aqui Para a gente apresentar E tem o Fortaleza Quântica O podcast onde amamos A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Tem entrevista Tem várias recomendações Essas recomendações Acabam tornando os episódios atemporais Procure o Spotify Anchorage Qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos